E nós já vamos seguindo, olhem só quem chegou! Bem-vinda, Carol! Obrigada! Feliz ano pra todo mundo! Tudo bem, gente? Hoje é maravilhoso pra você e pra toda a família. Obrigada pra você também. Com muita arte! Pra você que tá em casa também, feliz ano novo. É muito bom estar aqui de volta com vocês. Fazendo arte, fazendo festa, bagunça e deixando o seu dia muito mais especial, pra ter certeza. Deixa eu te parabenizar que realmente você preparou apresentações especiais, convidados extraordinários. Muito bom, você gostou, Ione. E tudo que você gravou foi lindamente. Obrigada! E que você falando é, assim, uma honra pra mim. Obrigada! É a única que sai de férias e volta mais magrinha. Alice aqui, Alice aqui, Alice aqui. Foi, foi duro, mas foi bom. Mas foi assim, fantástico. Foi duro, mas foi bom. Foi bom, foi bom, demais. Como é que o Alan fala? Como é que é... Tem coisa que é... Foi duro, mas foi bom? Aí ele fala isso? Aí ele fala um monte, hein? Um monte também. Tem coisa que é muito legal e tem coisa que é muito legal, né? É mais legal. A viagem foi sensacional. O bom da viagem é que a gente vai, chega aqui, mata saudade de todos os amigos, sai lembrando da viagem e quer voltar de novo. É verdade. Mas sabe que é importante a gente estar aqui, a gente trabalhar e conquistar tudo. Ah, é tão bom, né? É só através do trabalho, né, Carol? Só, exatamente. E olha, uma oportunidade pra você que tá aí começando 2010, pra deixar a sua cabeça muito mais arejada, pra trabalhar mais seu coração, ou pra ter até o auxílio de renda, por que não? Hoje a gente trouxe pra vocês a técnica de Provençal. Provençal é uma pátina super famosa, super chique, que dá pra aplicar em cerâmica, em madeira, em gesso, em mesas, mobília. Dá pra mudar o armário aí da sua casa, você tá cansada da carinha dele? Dá pra trabalhar também. Muito versátil, né? E nós escolhemos um material super bacana, que é o meu jardim. Ele é um porta a qualquer coisa, né? Ele fica bonitinho pra frutas, como fruteira, fica bonitinho pra um cachepô como esse que você tá vendo. E dentro dessa proposta, nós fomos até o CEAS aqui de São Paulo, e os caixotes que estavam pra reciclagem, que o pessoal ia jogar realmente como lixo, como reciclagem de madeira, a gente separou esses caixotes e trouxemos essa ideia das prateleiras pra vocês. Olha que bacana que fica. São dois nichos. Um deles é pro jardim, que é esse que você tá vendo, tá? Literalmente, o caixote tinha fruta grudada, a gente raspou, colocou o PVA branco, lixou a lateral pra dar o efeito de desgaste mesmo. E lá no fundo, é um guardanapo colado com decupagem. Olha que especial que fica. Que legal. Porque ele dá continuidade à prateleira. Então, parece que lá no fundo tem vazinho e tudo mais. Ficou genial. Super bacana. Agora, olha o capricho, né? Porque vocês viram o lacinho, cadê? Dá licença, posso? Olha aqui. Na luvinha? Olha as luvinhas. Essas luvinhas são da Lilia, ali no Lusco de Rosa. E na lateral, bacana, né? Na lateral, nós fizemos aquele triplo extensio. Existe um extensio no mercado hoje, Ione, que ele vem em três partes. Então, ele imita a cerquinha, as flores e as folhas. Só dá pra fazer as etapas. Fica a coisa mais linda. Parece pintura mesmo. Parece. Na verdade, é com tinta, né? Só que é com extensio da base legal. Já no outro cachepô, a gente usou a mesma proposta do guardanapo. Só que na lateral e no fundo. Ambos com o mesmo fim. Ok? São as frutas que são pra cozinha. Aí você coloca os temperinhos, faz um armarinho diferente. Você pode colocar quatro caixotes e fazer uma fruteira e colocar as rodinhas embaixo. Sensacional. Ideias mil aí que vão surgindo e vão deixar seu ano mais colorido e mais gostoso. E quem sabe até a sua casa com um cantinho novo especial. Verdade, mais prático também. Não é? Isso aí. E pra quem às vezes lamenta morar em um local pequenininho, que não dá pra ter um verdinho. Dá pra ter um jardinzinho. Aqui você pode ter o seu jardim sim. É verdade. Nem que for no cantinho da cozinha. Exato. Que aliás é um lugar fresquinho, que é bom. Sensacional. Porque é muito bom ter planta em cozinha, né? Bom, a gente tem aqui, pra iniciar o nosso material, esse caixote, que ele é vendido na Casa da Arte já desta forma pra facilitar a sua vida. É aí, sem limpar. É em MDF, não precisa lixar não, e pena. É sensacional, tá? Aí temos o recorte, feito em máquina, imitando estêncil. Vocês estão lembrados que máquina é essa que a gente tá falando? É aquela que a gente trouxe ao programa uma vez. Tem até aqui na frente, ó, que corta papéis, corta letras. E a gente fez o escrito, meu jardim, e ao invés de usar o positivo e não jogar o negativo fora, a gente vai usar com estêncil. Isso aqui é papel pra esquepu, que é retalho. Uma graça. Olha que legal. Esses papéis são maravilhosos. Então, vamos usar como estêncil. Aí no guardanapo nós temos esse de jardim. Lindo e lindo. Que tem mil e um modelos também no mercado, na casa da que vocês encontram. E na sequência nós temos base pra artesanato, EVA branco e castanho, acrílica, lilás e verde menta. Aí nós temos o verniz acrílico fosco, kit de pincel batedor pra estêncil. O carimbo, que é o Clear Stamp. É esse kit que a gente sempre traz na Manhã Gazeta e sempre faz um sucesso, porque ele é de silicone e acrílico. Dá pra você ver um de carimba. Aí do ladinho a lixa e a vela. A vela é essencial pra técnica do provençal. Então, quanto a lixa. Aí o tecido pra dar um charme especial, que é o poá de violeta claro. As flores desidratadas, perdão, sempre viva. Na sequência, os pincéis que a gente costuma usar aqui na Manhã. Macio 20, Cerdas 20, Filete 02 e a nossa famosa cola spray pra decupagem, que é a 303. A javela, hoje em dia, muita gente tem em casa, sabe? Porque do jeito que anda faltando energia, é temporal. Verdade, né? Todo mundo fica escuro. Aí a javela. Aliás, vocês renovem o estoque, viu? Porque senão vai acabar em tudo que eu tenho. É, e eu vou te falar uma coisa, hein? Vela, lampião. Aquela sobrinha. Lampião. Lampião. Lembra do lampião? Claro. Lampião a gás, a óleo. A óleo, nossa. Pois é. E ó, sobrinha de vela que sobrou aí, que se acendeu nessa escuridão. Toquinho de vela? Serve, toquinho de vela. Está servido. Mesmo queimado, viu? Serve mesmo. Serve, tá bom. Bom, pra iniciar, bom, sempre uso essa base que fica melhor pra que vocês vejam a peça. Você é chica. Você viu só? Ela é chica. Eu tava aqui assim já, ó, no começo do programa, que nem DJ. E pra que serve? Pra que vocês consigam visualizar a peça em 360 graus. Bacana pra trabalhar. Então a gente vai olhando, assistindo os erros aí dos programas 2009, tentando consertar. E aqui, a primeira base é a base pré-artesanato que a gente aplica. Você lembra, né? Pois é, agora você que tá começando a acompanhar o artesanato do manhã, toda a base de MDF, a gente aplica a base pré-artesanato. Aguarda a secagem, lixo e movimentos circulares. Só que desta vez, eu não vou entrar com o tom claro primeiro. Eu vou entrar com o tom castanho. E vou deixar ela toda castanho. Olha que diferente que fica. Por quê? Porque quando eu lixar o meu provençal, a tinta que vai aparecer embaixo é o castanho. Então é esse resultado que eu quero, tá? Vou substituir. Pintei duas demãos de tinta castanho com pincel macio. A tinta acrílica, ela demora de 30 a 40 minutos aproximadamente pra secar. E entre uma demão e outra, não precisa lixar. Aguarda a secagem completa, lava o seu pincel na água. E agora, o detalhe é o seguinte. A gente vai pegar a vela e vai começar a trabalhar nos cantos onde a gente quer que o castanho apareça. Lembrando pra você que a nossa técnica de hoje é o provençal, tá? A gente vai marcando nas bordinhas. Ah, Carol, eu gosto daquele provençal gritante. Então você vem, marca a vela aqui também, que quando você lixar vai sair a tinta de cima. Mas como eu gosto de um provençal mais branquinho, mais excreto, eu optei trabalhar só nas bordinhas da peça. Ok? Eu viro. Ok. Trabalho. Trabalho as laterais. Os cantinhos. Ah, Carol, não tá saindo. Tá saindo a vela sim. Ela é meio transparente, a gente não enxerga. Mas na hora de lixar, a gente vai ver quanto ela foi importante pra que a tinta branca não aderisse 100% à tinta castanho. Tá bom? Feito a vela, a gente faz isso na peça inteirinha, onde foi trabalhado o castanho, nos cantinhos. Aí eu venho com a tinta PVA e não acrílica. Por quê? A tinta PVA, ela é diferente da composição da tinta acrílica. Ela é, eu diria, que muito mais fácil sua resina de ser retirada do que a tinta acrílica, que tem uma resina mais plastificada. Então, nesse caso, eu vou usar a tinta PVA branca. E o que eu vou fazer? Eu abro a tinta, com o pincel macio, eu vou trabalhar a pintura em cima da onde apliquei a vela e do tom castanho. A gente vai cobrir o tom castanho todinho. Olha que delícia! A primeira camada, vocês vão perceber que é um pouquinho difícil de entrar onde a gente aplicou a vela. Mas ela vai cobrir, sim. Quem gostar do rolinho de espuma, pode deixá-lo entrar nessa etapa aqui, que ele vai ser mais rápido e vai dar uma textura mais uniforme. Agora, se o seu caso for igual ao meu, evite puxar a pincelada de diversas formas. Finalize com uma pincelada única. Na segunda de mão, ou terceira, ele estará todo coberto. Certo, entendi. Então, ele vai ficar assim, ó. Olha que bacana. A frente dele e embaixo. Eu só não pintei aqui para que vocês pudessem ver por etapas. Mas o ideal é fazer a caixa inteira, inclusive internamente. O meu PVA é a base de água. Seca super rápido, muito mais rápido que a tinta acrílica. E fica mais fácil da gente retirar. Deixa eu colocar o plástico aqui, onde eu pintei. Bom, aqui tá seco. Tá com vela, tá com tudo bonitinho. Agora a gente vai começar o trabalho de desgaste, que é o exato provençal. Então, eu venho e passo a minha lixa. Olha que interessante, gente. Ó, ele já vai começar a abrir toda a partinha de baixo. Olha que legal. E aonde a gente passou a vela, fica simples de tirar. E o desgaste vai gritando. O interessante do provençal é isso. Agora, é o que eu disse no começo para vocês. E, ônibus, tem gente que gosta de um desgaste maior, daquela peça mais rusticona, mais aberta. É a peça de cada um, mas essa é mais sutil, né? Eu prefiro. Delicadinho. Mas é muito pessoal. Se eu tivesse passado aqui no meio a vela, eu vou lixar, ele vai sair e o meio vai aparecer. Então, quem controla isso é o artista que tá colocando a mão na massa. Tá? Olha que interessante que fica, ó. Fica todo desgastadinho. Faço isso em todas as laterais. Tirando as poeirinhas do meu caixote depois. Eu vou ter um caixote provençado. Provençado. É um provence. Ou, modernamente, como dizem na loja, eu quero fazer um provença. Um provença. Um provença. É. Aí fica assim. Podia ter parado por aqui, amarrado só um lacinho. Pra ficar uma técnica super em conta pra você vender ou produzir. Poderia. Mas vamos dar uma dica melhor pra vocês. Vamos colar um guardanapo bem bonito como esse aqui e fazer um estêncil rapidão, tá? Bom, como eu vou usar o caixote na vertical, eu vou eliminar agora o meu suporte. Ione. Ione, vou borrifar a cola aqui, hein, mulher? Posso? Protege, vai. Eu aplico a cola, spray pra decoupage, aonde eu vou colar o guardanapo. Aí daqui, a gente seleciona uma etapa. Já, já acabei, já acabei. Pode voltar. E elejo um detalhe especial do meu guardanapo. Coloquei. Como a Ione já sabe, aquele plastiquinho que ela se protegeu, ela vai me emprestar pra eu colocar aqui em cima. As duas películas que eu retirei não utilizáveis do meu guardanapo pra este fim, eu uso primeiramente como base. Pra alisar a minha peça e depois, antes de lavar o meu pincel, como diria minha amiga Aninha Guimarães, a natureza agradece. Eu retiro o excesso de tinta aqui nessa etapa do guardanapo, que infelizmente a gente não consegue usar pra outra coisa, tá? Quando eu tiro o meu plástico, ele tá lisinho da silva. Bonitão. Você viu como a cola spray é? Ela não passa pra cima. Então eu posso fazer isso que eu não vou rasgar. Fantástica. Com a lixa, a gente vem e tira todas as rebarbas. Aí o que é legal é que se você reparar, o lixadinho de anterior, ele continua se sobressaindo, mesmo com a colagem no guardanapo. Tá? Tiro tudo, deixo bem bonito, lisinho, e ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Achei! Achei! Olha que gatão. Lindo, né? Uma graça. Bom, agora a gente vai trabalhar a frente do cachepozinho que a gente escolheu. Pra isso, eu usei duas técnicas aqui, ó. O carimbo, a pincelada em vírgula, que eu aprendi no fim do ano com a Ana Maria Guimarães. Uma graça. Que eu tô colocando em prática já. E eu espero que você em casa também, hein? E o meu estêncil feito naquela máquina de cortar o papel. Então, pra começar, vamos começar com o carimbo, né? Ó, vocês não esqueçam que isso aqui estaria out do esquema, tá? Fora. Esse carimbo, ele vem assim, ó, vários quadradinhos de detalhes legais. Eu escolhi uma florzinha e essa base vem nesse kit. Por quê? O meu carimbo é de silicone, a minha base é transparente, eu consigo ver onde eu vou carimbar. Certo. Tinta violeta ou lilás, pincel batedor, próprio pra carimbo extensio. Eu vou imitar uma carimbeira. Aí eu venho aqui, tchum, 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 carimbo tudão. Ó. Tinta acrílica desta vez, porque é uma tinta pra acabamento e eu não preciso mais retirá-la. Gosta de um efeito mais gritante? Ó, põe mais tinta. O efeito mais sutil, coloca menos tinta. Quem controla isso é você. O bom do artesanato é que você consegue controlar tudo, viu, gente? Coisas que na vida, às vezes, é meio complicado, não depende muito da gente. Ai, obrigada. Ó, olha que graça. Fazer outro aqui, ó. Obrigada, Ione. Deixa eu colocar mais pra cá. Valeu. Volto com o carimbinho. Carimbo outra vez. E vou fazendo isso, ó, até o fim. Fazer mais um só pra gente fazer a pinceladinha e o extenso. Olha que legal. Tá? Carimbo mais ou menos até aqui em cima. Aqui nas laterais, eu vou pegar um pincel 02, como esse aqui, ó. Deixa eu subir o meu godê pra ficar mais fácil. Molhei aqui na tinta menta, tirei o excesso, ó. Venho e faço uma vírgula. Vou fazendo as folhinhas, ó. Tá? Faço todas as folhinhas e elas vão entrando nesses detalhes das carimbadas. Ó, aperta e puxa. A gente usa com o zizaninho. Fazer mais um pra vocês? É melhor, porque... Ó, fazer aqui, ó. Vou virar. Melhora? Ai, Carol, legal. Vamos lá. Ó. Eu aperto o meu pincel e acabo com ele no meu filete. Faço isso em todas as voltinhas e ele vai ficar, Ione, dessa forma aqui, ó. Deixa eu fazer mais folhinhas aqui pra vocês, que eu sei que vocês não conseguiram ver e eu sei que a mulherada adora essa parte de decoração. A cor é bem clarinha. É, o verde menta, viu, gente? Vamos voltar aqui, ó. Venho aqui. Aperto. Puxo. É uma virgulhinha, tá? Aperto. Puxo. Aperto. Puxo. Pronto. Agora é assim. Tá? Faço isso do lado direito e do lado esquerdo e algumas no meio. Agora aqui, pra combinar com as folhinhas, o escrito verde menta, eu vou fazer da mesma forma. Só que agora eu vou abandonar minha base pra ficar mais fácil pra vocês, ó. Virei. Separei o meu estêncil. Apliquei atrás a cola pra recorte, que é uma cola permanente em spray. O meu escrito, o meu jardim, eu centralizo. Coloco, dou aquela apertadinha. Meu estêncil tá devido. E aí, um papel de scrap sobrou do ano passado, eu não sabia o que fazer com ele, não era uma cor que combinava. Ah, já ajeitei logo o estêncil. Ah, olha onde tá. Ó. E o legal é que você pode tirar o excesso aqui, ó. Muito bacana. Muito bom. Faço em tudo, tá, Ione? Até o fim. Vou levantar pra que vocês vejam, ó. Sutil, bonito, gostoso. Uma delícia. Eu recomendo fazer arte. Técnica. Pra finalizar, ó. Pega uma florzinha daquelas sequinhas. Um beijinho. Amarra, faz um mini buquê e cola na frente com cola quente, assim, ó. Pra ficar especial. Depois dá um laço com o resto de tecido. Ó. Quem diria que a gente fosse usar isso aqui em algum lugar? Por que não na alcinha como nós fizemos aqui? Olha que coisa especial. Eu vou providenciar as minhas vestes pra eu continuar a fazer meus trabalhos em 2010. É verdade. Agora. Eu pego umas sobras aqui daquela nossa. Não, mas tá em casa. Você sabe que... Tô brincando. Por favor. Você aproveita bem, hein? E ela aproveita. Aliás, ela tá devendo pra gente uma foto que ela montou, uma caixa linda pra... Foi o tempo fingindo pra então correr. Foi, mas eu quero ainda ver essa foto, viu? Eu quero mostrar pra vocês, pra vocês verem o dom artístico deste lado também da Ione. Agora, quem não tem resto porque não tem material, eu tenho uma grande saída pra você. Você que tá acompanhando o programa... Nossa, atendi tudo. Tem uma loja campeã com mais de 30 anos e mais de 30 mil itens. Sabe a loja que eu conheço? Como chama? A Casa da Arte, não é não? É isso mesmo, Ione. A Casa da Arte. A Casa da Arte entrega pra você em qualquer lugar do Brasil. Todo esse material que você tá vendo, mais de 30 mil itens, tem o melhor preço. Isso eu garanto, porque ela distribui todas as marcas nacionais importadas. E vejam só, são quatro lojas. Loja virtual, atacado, telemarketing. E você sabe que tem mais uma loja nascendo esse ano, né? Esse, 2010. Primeira mão pra você que tá aí. Vai ser marcante. Vai ser especial. Então, não perca tempo. Operadora 11 2914 7277. Você liga, esclarece as dúvidas sobre o programa. O pessoal tá à sua disposição pra falar sobre os produtos, aonde usar cada coisa. Todos são altamente treinados pra te dar a assessoria que você merece. Tá? Casa da Arte ponto com ponto BR. Tá bom? www.casadaarte.com.br. Verdade. Ou 2914 7277. Quinta-feira, se Deus quiser, ela estará de volta. Ai, tá tão lindo o passo de quinta. É mesmo? Já vai dizer? É uma casinha de santo, oratório. Coisa mais linda. Todo com pedraria e pérola. Um colado na frente de um, do ladinho do outro. Assim, ele fica todo forrado de pedraria e pérola. A coisa mais linda tá imperdível. É pra Santinha ficar mais feliz, né? Mais brilhante. Beijo. Beijo. Ai, que maravilha. Foi muito bom ver você. Também. Sempre arrasando. Obrigada. Aplausos pra Carol, por favor. Obrigada, viu? Lilia, um beijo, um beijo pra toda a equipe. Beijo pro Ângelo. Ângelo, um beijo no coração novo. Boa. E a Alice, a Alice tá vendo hoje também? Tá vendo? Alice, ó. Alice, ela aluna. Beijinho. Beijo da tia Oni. Da tia Oni. Mamãe te ama. A Oni, linda. Vai com Deus. Vai com Deus. Você também. Se cuida. Você também. E vamos seguindo.